E aí pessoal, voltei aqui com mais uma aula desse caderno que é o mais chato do mundo. Então vamos de aula 5 e 6 aí ó, equivalência de expressões algébricas. Objetivo de aprendizagem, aplicar as propriedades das operações básicas como a propriedade distributiva e multiplicação em relação a adição ou em relação a subtração e a redução de termos semelhantes para obter expressões algébricas equivalentes. Usar expressões algébricas para generalizar situações numéricas, mostrar que as expressões algébricas parecem em cálculos comuns no nosso dia a dia. Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui ó, esse caderno, essa pochila é maravilhosa, é muito divertida e a gente vai se divertir horrores nesse vídeo. Só que não né, um negócio chato. E se inscreve no canal aí e se ativa as notificações mano, deixa seu like por favor velho, tô fazendo isso aqui por vocês, porque se fosse por mim eu não faria, porque é muito chato, chato, chato. Então, aplique a propriedade distributiva nas seguintes expressões algébricas e encontre a expressão algébrica equivalente e redutível de cada uma. Então, olha só, você vai multiplicar aqui, propriedade distributiva, esse vezes esse, esse vezes esse. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x com mais 2 vezes 1, 2. Aqui, 5 vezes x, 5x, menos 5 vezes y, 5 vezes y. A parte numérica você multiplica, a parte da letra você repete. Então, aqui ó, 2 vezes 4, 8. 8 o quê? 8a menos 4 vezes 1, 4. a vezes a ao quadrado. menos b vezes a, menos ba. menos, ó, menos, como isso vai dar? menos b vezes b, dá b quadrado. mais uma aqui, ó, distributiva, k vezes k, k ao quadrado, k vezes 2, 2k positivo, 1 vezes k, 1k, 1 vezes 2, 2. Dá uma ajeitada nela aqui, ó, você vai ter 1k ao quadrado, 1 mais 3k com mais 2. E agora, distributiva, 4 vezes 4, 16g quadrado. Ali, 4 vezes 7, mais 28g vezes j. Agora, o menos 7, ó, menos 7 vezes 4, dá menos 28g vezes j, tá? A ordem aqui das letras não importa, que é o produto. E, menos com menos vai dar menos, 7 vezes 7, 49j ao quadrado. Enfim, ai, 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 viu? Isso aqui é muito divertido, gente. É, eu vou, eu adoro, é muito bom fazer isso aqui. Qual das alternativas a seguir contém a expressão equivalente? Então, vamos ter que aplicar ali a distributiva ali, né, mano? Lembrando que, daqui a pouco você vai ver produto notável, se eu não me engano. Então, vai dar pra você aprender legal isso daí, ó. Bater o olho e já saber que isso aí é o... Diferença de quadrados, né? Vou te mostrar. 2 vezes 2x dá 4x quadrado. 2 vezes... É, dá menos 2xy, tá? Fiz isso, fez esse, esse, fez esse, ó, tá? Agora eu vou fazer esse, fez esse, ó. Mais 2xy, menos y ao quadrado. Esse cancela com esse e você vai ter, ó, diferença de quadrados. Como eu havia dito, tá aqui, diferença de quadrados, letra B. Realize o seguinte experimento. Calcule o valor de 17 ao quadrado. Qual a estratégia que você utilizou para obter o resultado? Bom, 17 ao quadrado, você pode fazer assim, ó. 10 mais 7, isso aqui ao quadrado. É, a gente já tá vendo, na verdade, produto notável. Eu não sei o que aconteceu, que ele não falou sobre isso antes, mas, enfim, isso aqui é produto notável. A gente usa essa estratégia pra fazer essas contas mais fácil. quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Duas vezes 10, 20. Vezes 7, 140. Com mais 7 ao quadrado, 49. Soma tudo aí, ó. 240, 289. Reescreva essa conta aqui como isso aí. Agora aplica a propriedade distributiva. Foi o mesmo que você calculou no item A? É, mais ou menos, mais ou menos. Ele fez 20 menos 3, eu preferi fazer 10 mais 17. Mas eu poderia fazer 20, tanto faz. Ó, 20 menos 3, produto quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro. 40 vezes o segundo, 100 e... É, 120, né? 3 vezes 40, 120. Mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai dar 400 menos 120, vai dar 280. Com mais 9, 289. Não foi o mesmo, mas a gente obteve o mesmo resultado. Será que o mesmo ocorre com quadrados de outros números? Claro que sim, né? Escreva cada potência a seguir como substração entre números, conforme o exemplo. E aplica a propriedade distributiva para verificar se os valores conferem com os da coluna da esquerda. Bom, vou fazer, mas eu não vou aplicar nada, não. Depois você faz aí, ó. Que é 20 menos 2, tá? Ao quadrado. Aí você resolve isso aqui, ó. Pela distributiva e vê se vai dar realmente aquilo lá. Não vou resolver isso não, porque é muito chato, hein? Chato e quieto. Aqui, você pode fazer 11 ao quadrado. Vamos fazer 12 menos 1. Não faz sentido, né? Ele quer a diferença, né? Olha aí, já... Chatice do caramba. Vamos colocar 20 menos 9 aí, velho. 20 menos 9. Você faz aí o resto. Aqui, 57. Vamos colocar 60 menos 3. Aqui, ele quer a diferença. 70 menos 1. E aqui, é 40 menos 7. Aqui vai dar... Opa! Menos... Dizendo... Menos 199. Vamos usar aqui, menos 200 mais 1. Ou 1 menos 200. Dá na mesma. Isso aqui é o quadrado, lógico, né? Aí você faz aí a prova aí, ó. Isso aqui é a base. A base é 1 menos 200. E está levado ao quadrado. Então, é menos 200. É 1 menos 200 que multiplica 1 menos 200. Aí, aplica a distributiva e... É isso aí, mano. Agora, vamos generalizar para qualquer caso. Para isso, explique, aplique a propriedade distributiva e calcule. Aí, 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 viu? Então, vamos lá, gente. Isso aqui é produto notável. O nome disso aqui, tá? Eu não sei por que... Mas, enfim, aqui, a estratégia deles para explicar isso é essa daí. Mas, mano, é produto notável, entendeu? Como que chama isso aqui? Quadrado da diferença de dois termos. Como que resolve? Quadrado do primeiro menos... Duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como você chega nisso? Resolvendo isso aqui pela distributiva. Use a propriedade distributiva nas seguintes expressões algébricas e determine uma expressão algébrica equivalente para cada uma. Pessoal, desculpa aí meu mau humor hoje, mas é sábado à noite, né, mano? Essa pandemia aí não deixa a gente sair. E essa matéria aqui é chatinha pra caramba. Essa pochila também é chata pra caramba. Então, por isso que eu tô assim, tá bom? Mas... Enfim, é isso que eu tenho pra vocês aí, mano. Mas aí. Se você quiser que eu fique aí fingindo que eu tô feliz, também posso ser. Nos próximos vídeos aí eu fijo que eu tô me divertindo aqui. Ah, que legal. Aqui, ó. Você faz... Ah, mano. Se lê, para, para. Não, mas... Se você não tá gostando do meu jeito, comenta aí nos comentários. Aqui no próximo vídeo eu fijo que eu tô feliz, mano. Devorando? Cada... Use a propriedade distributiva aí, ó. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Isso menos isso. Que multiplica isso. Menos isso. Precisa fazer isso aqui? Não, porque eu já decorei ali, ó. Produto notável. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Quatro vezes a, vezes b. Mais o quadrado do segundo. Viu como é rápido? É rápido. Quadrado do primeiro, 4x quadrado. Menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo. 4xy. Menos quadrado do segundo. Menos ou mais. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Ó, duas vezes quatro, oito. Vezes oito, sessenta e quatro. Quadrado do segundo, vezes h vezes i. Mais o quadrado do segundo, que é 64i ao quadrado. Quadrado do primeiro, 9r ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro, 6. Vezes o segundo, 42. 42 o quê? rs. Mais o quadrado do segundo, 49s ao quadrado. Produto notável. Decorou o produto notável, você faz assim, igual eu fiz, rapidamente. De onde que veio essas coisas aqui? Veio da resolução, né? Que você vai fazer bonitinho. Da distributiva. Dessa conta aqui, ó. Passa, só aí, mano. Conceição foi a uma panificadora e comprou 10 pães e meia dúzia de ovos. Eu espero que o capítulo, a sequência 4, seja um pouco mais legal. Porque isso daqui, particularmente, é chato demais. O que a expressão algébrica pode dizer, o gasto total de conceição nessa panificadora? Uma panificadora comprou 10 pães, meia dúzia de ovos. Posso chamar pão, que pode precisar o gasto, posso chamar pão de P. Então, comprou 10 vezes o preço do pão, que é P. Mais meia dúzia de ovos. 6 O. Na verdade, eu vou colocar outra letra aqui, né? 6x, porque O parece zero, né? Então, vai ficar 60, não fica estranho. Mas você põe uma letra para cada coisa aqui, ó. Aqui, no caso, são os preços, né? Aí você tem a expressão bonitinha. Determina a expressão algébrica equivalente que você obteve no item A. Ops, a equivalente aqui. Vou colocar o 2 em evidência. E vou multiplicar 5p com mais 3x. Quando eu multiplicar aqui na distributiva, eu volto para a expressão original. Sabendo que Conceição gastou 6,70 nessa punificadora, o que? Preço de ovos é 0,45. Qual o preço de um pão? Explicite seu raciocínio. Bom, vamos lá. Ela gastou 6,70. E o preço do ovo é 0,45 centavos. Então, é o seguinte, ó. 10p com mais 6 vezes o preço do ovo, que é 0,45. Substitui o ovo por 0,45. Ela gastou 6,70. Temos que 10 vezes o pãozinho, mais 6 vezes esse valor aqui, ó. 4 vezes esse valor vai dar... Vai dar quanto? 9 reais? Não, é 90 assim. É, peraí, caramba. 95, 45, mais 45, mais 45, mais 45, mais 45, vai dar 1,80, né? Então, 1,80 é 4 vezes, dá 1,80. Com mais 90, vai dar 2,70. Igual a 6,70, tá? Só você fazer a conta, ó. 6 vezes 0,45. 6 vezes 5,30, vai o 3. 24 com mais 3, dá 27. 1,2,1,2,1. Então, você vai ter que 10 pães é igual a 6,70 menos 2,70. Portanto, 10 pães é igual a 4 reais. E aí, você divide aqui, né, meu? Cada pãezinho aí, ó. Cada pãozinho. Esse 4 reais dividido por 10 dá 0,4. 40 centavos. 40 centavos é o preço do pãozinho aí. Sabadão à noite, eu fazendo isso aqui, ainda bem que é a última, hein? Marília precisa de materiais para construir um trabalho de escola. Ela vai à popularia e compra 3 cartolinas, 12 folhas de papel, cartão e 6 tubos de cola colorida. Qual das expressões algébricas representa o valor total da compra? Então, vamos traduzir isso aqui em linguagem matemática. 3 cartolinas mais 12 folhas de papel, cartão, mais 6 tubos de cola. Qual das expressões algébricas representa o valor total da compra? Então, a gente pode colocar aqui em evidência o fator comum aqui, que é o 3, né? 3 vai multiplicar o x com mais 4y com mais 2z. Isso aqui é um z, hein? Então, você vai ter aqui, ó, 4y, 2z. Beleza, mano! O momento mais feliz é quando acaba. E acabou, e eu vejo vocês no próximo vídeo aí com as aulas 6, 7 e 8. As expressões algébricas, como fatorá-las. Vamos juntos, é nóis, falou! E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe o seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo, ajuda o pro. É nóis, tamo junto. Até a próxima! Tchau, tchau!